Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Mike e sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Também vai deixando o like no vídeo, que é desta forma que o YouTube entende que você quer continuar recebendo todas as notificações. E fique sabendo tudo sobre o canal nas nossas redes sociais. Links na descrição. Um dos jogos mais esperados para entrar na retrocompatibilidade entrou ontem. Vamos comemorar aí que o Xbox One ganhou a retrocompatibilidade de Dante's Inferno e Rulesy. Ontem o Larry Hub, que é o diretor de programação da Xbox Live, fez um anúncio bastante aguardado em seu Twitter. Cara, o jogo que eu mais esperei na retro foi o Dante's Inferno. O Executivo revelou dois grandes títulos que se tornam retrocompatíveis. Toda terça isso tem. O recurso é um grande diferencial, um dos grandes diferenciais do console, que inclui jogos lançados para as três gerações do Xbox, mesmo com as notáveis diferenças de hardware. Vale lembrar que muitos jogos recebem o enhanced, né? A tecnologia é 4K, outros ficam até Full HD, como exemplo do 4K nativaço do Red Dead Redemption, que é um jogo de 2010, de 360 em 4K. É um absurdo, né? Dante's Inferno foi lançado em 2010, curiosamente, né? Desenvolvido pela, infelizmente, pela falecida, pela empresa que foi fechada, né? Ano passado, a Vistar of Games, né? Que traz a jornada de Dante, um veterano das cruzadas, que precisa resgatar sua amada Beatrice, né? Livrando a alma dela das garras maléficas de Lucifer. Já a Ruse, que foi desenvolvida pela Ubisoft, estreou como jogo de estratégia recheado de ação com mecânicas interessantes e que requerem planejamento e táticas. É, cara, você que é fã do Dante's Inferno, como eu, cara, eu sou muito fã desse jogo, eu zerei ele, se não me engano, eu zerei uma vez só no Xbox 360, mas foi na fase que eu tava jogando o Destiny, então acho que dá pra tirar uma caixinha. Quase zerei a segunda vez, eu quase zerei duas vezes dele, eu pretendo zerar ele aqui em live, eu tô muito ansioso pra jogar ele, que ele vai vir pro EA Access, né? E eu vou baixar ele de boa, porque eu não tinha, eu tinha ele, é... Não tenho ele em modo... Não tenho mais nada em mídia física do 360, que eu não contava com essa retro, né? E... Gente, tô ansioso, tô feliz, cara, que o Dante's Inferno vai vir aí pro... Já tá na retro e vai vir pro EA Access, e teremos muitas e muitas lives desse jogo maravilhoso. Então é isso aí, pessoal, essa foi mais uma notícia aqui no canal. Espero que tenham gostado, e se gostou, já deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, e é claro, ative o sininho para receber todas as notificações no canal. Tem outras notícias aparecendo na sua tela, vai lá dar uma olhadinha. Até a próxima, valeu, fui!